Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua, eu sou Caio Nobre, meus amigos, o Playstation acabou de anunciar que nesta semana teremos um novo State of Play Eu daqui a pouquinho vou falar pra vocês data, horário e as novidades que estão por vir aí, mas eu já digo logo, cara, não esperem grandes novidades aqui do Playstation 5 Pelo que eles anunciaram no seu Twitter oficial aí, entendeu? Mas tem algumas coisas aí, conforme aquele vídeo que a gente fez anteriormente, mostrando o que que poderia aparecer Nessa nova edição desse evento que eles estão fazendo e poder mostrar seus joguinhos, novidades do Playstation 5, podem sim realmente acontecer, cara Eu vou explicar pra vocês daqui a pouquinho com base no que eles anunciaram aqui, mas antes de continuar eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo Isso é muito importante, meus amigos, ajuda a gente demais a impulsionar o nosso vídeo aqui no Youtube Se inscrevam aí no canal pra gente poder chegar nos 50 mil inscritos, estamos aí nessa estrada E ativem o sininho com todas as notificações, é uma regra do Youtube, então já ativem e poder ficar esperto porque senão o Youtube não manda os vídeos pra vocês, beleza? Então sininho com todas as notificações e acessem também o nosso site que é o meialua.net Pra vocês conferirem as notícias do mundo dos games aí e da cultura nerd de um modo geral E também a nossa plataforma roxa de lives, onde estamos fazendo ali transmissões ao vivo durante a semana, beleza? Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado, então vamos lá, meus amigos Que que tá rolando? A gente fez um vídeo na semana passada falando aí de um possível State of Play que iria acontecer durante o mês de agosto E de fato ele irá acontecer, só que, de acordo com aquele rumor lá, que a gente tinha visto anteriormente Ele iria acontecer no dia 10 de agosto, ainda sem o horário definido, entendeu? Só que agora, no perfil oficial do Playstation, eles confirmaram que sim Nós teremos o State of Play acontecendo agora em agosto, só que no dia 6 Mais precisamente, na quinta-feira próxima agora, já estamos em cima do negócio aí pra poder acontecer E às 5 horas da tarde, conforme a conversão que eu fiz aqui, entendeu? Do horário que eles passaram ali, que é 1pm Pacific, entendeu? Se vocês converterem aí pro Brasil, tá dando horário de 5 horas da tarde E o que que eles estão anunciando aqui pra gente, meus amigos? Ó, eu vou ler pra vocês aqui e vou mostrar o tweet aí bonitinho também State of Play retorna nesta quinta-feira, 1pm Pacific O que podemos esperar? Um foco nos próximos jogos que estão vindo aí para o Playstation 4 e os jogos do PSVR também Uma passada rápida nos jogos third-party e indies apresentados em junho no PS5 Showcase E por fim, nenhum grande anúncio para o Playstation 5 Ou seja, meus amigos, eles já jogaram um banho de água fria aí Se a gente esperava algum grande anúncio novo aí para o Playstation 5 Que viria com um novo console aí, que viria no seu lançamento aí ou no ano que vem Não vai acontecer, galera Então a gente já pode tirar o cavalinho da chuva nesse ponto aí Porque naquela lista que a gente viu dos jogos vazados ali Tinha de fato alguns grandes anúncios Tipo Silent Hill para poder acontecer Que a gente tem visto rumores aí que estaria retornando Mas ainda não deu as caras e tudo mais Só que aí, cara, esse segundo ponto que eles comentam aqui De uma passada rápida nos jogos third-party que eles estão fazendo ali Jogos independentes também e tudo A gente pode acabar vendo novidades desses jogos que eles apresentaram de fato, entendeu? Porém, cara, o mais interessante nesse negócio aqui Foi eles comentarem que eles vão dar um foco em jogos que ainda estão vindo aí para o Playstation 4 E também para o Playstation VR Então, títulos que serão lançados nesse console ainda da atual geração E devem aparecer também no Playstation 5 posteriormente Eles devem falar um pouquinho a respeito, entendeu? Aí a gente começa a pensar novamente naquela lista daquele rumor que a gente viu E lá constava que nós teríamos ali o Mortal Kombat 11 Combat Pack 3 Então, rapaz, com base nesse primeiro tópico deles aqui Pode ser sim que a galera da Netherrealm tenha preparado alguma coisa bacana Para poder mostrar nesse State of Play do dia 6, cara Eu acho que já está mais do que na hora Já conversamos bastante nos nossos vídeos aqui Falando que já tem o quê? Praticamente dois meses já que a gente está sem conteúdo de Mortal Kombat, cara Então está mais do que na hora E eu acho que essa é uma grande oportunidade deles mostrarem alguma coisa, entendeu? Agora, outros jogos que estavam cotados nessa lista aí que vazou Para eles mostrarem no State of Play que aconteceria no dia 10 Agora vai acontecer no dia 6, né? Que foi oficializado pelo Playstation Que já foram anunciados e podem de fato dar as caras aí É o Overwatch 2 Já foi anunciado há bastante tempo pela Blizzard aí Eles podem dar uma palinha para a gente ali do modo single player mesmo O nosso saudoso Crash Bandicoot 4 pode de fato aparecer Porque não falta muito tempo para o seu lançamento aí Então eles devem mostrar um pouco mais do gameplay, talvez Caso eles sigam nessa linha de jogos que já foram anunciados para o Playstation 4 De acordo com esse primeiro tópico deles aqui É provável que não apareça nada sobre o novo Call of Duty Mas ele estava cotado naquela lista ali também Para poder aparecer para o Playstation 4 Porque a forma que eles colocaram ali naquele tópico Vai muito de interpretação Eles podem de fato focar em jogos que já foram anunciados Mas o The Upcoming Games que eles colocam ali É jogos que estão vindo para esse console, entendeu? Então pode ser que eles tragam alguns novos jogos aí Que estão vindo para o Playstation 4 E ao mesmo tempo o Playstation 5, entendeu? Então seria um grande anúncio para o Playstation 5 Igual eles comentaram aqui nesse tópico também, entendeu? Então é isso meus amigos Esse foi um videozinho rápido aqui Para poder situar vocês sobre o State of Play Que acontece nessa próxima quinta-feira aí Às 5 horas da tarde, entendeu? Vamos aguardar aí por novidades Quem sabe de fato aparece alguma coisa ali Do Mortal Kombat 11 e Kombat Pack 3 Que a gente está esperando Ou Kombat Pack 2, né? Não sabe porque aquele rumor dizia o 3 Mas eles podem nomear este agora Que vai aparecer como o 2 Não sabemos ainda Temos que esperar para ver, né? E lembrando meus amigos Que nós devemos transmitir esse evento Na nossa plataforma roxa de lives, cara Então já fiquem ligados lá O link está aqui embaixo No comentário fixado Para vocês não perderem nada A gente tem feito cobertura de eventos lá Nós transmitimos o Japan Fighting Games Entendeu? Tem até vídeo aqui no nosso canal Dos grandes anúncios que estiveram lá Então acesse aqui, cara Clica no coraçãozinho lá Para poder seguir a gente E não perder E sigam a gente nas redes sociais, galera Importante Está aqui embaixo para vocês As redes do Meia Lua Aqui está o meu Twitter Aqui em cima está o meu Instagram também Sigam a gente nessas redes Porque nem sempre Assim como acontece no YouTube A plataforma roxa notifica a galera Então é importante Que vocês sigam a gente Nessas redes aqui embaixo Nessa rede aqui em cima também Para poder ficar ligado em tudo A gente sempre avisa lá Os horários que vai acontecer Quando a gente vai começar Os jogos que a gente vai fazer Ou os eventos que a gente vai transmitir Então é muito importante Que vocês se liguem nisso E agora a gente passa a palavra Para você, aquele espectador Que está assistindo agora Para poder comentar aqui embaixo O que vocês acham de tudo isso, rapaz Será que teremos de fato Um anúncio do Mortal Kombat 1 Para acontecer nesse State of Play? Já que nós teremos ali Um foco nos jogos Que estão vindo para o Playstation 4 E para o Playstation VR também O que vocês acham Que eles vão mostrar mais Do PS5 Showcase Que eles trouxeram para a gente Em junho De jogos que eles apresentaram ali Eu vou adorar a opinião De todo mundo E não se esqueça novamente De deixar o seu like Embaixo aqui no canal E ativar o sininho Para não perder a notificação Dos próximos vídeos, meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou Se eu dou uma olhada Para o fim esquerdo e direita De cada um de vocês Até mais E fomos Tchau 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 Tchau